Fala pessoal, imagina que esse vilarejo foi amaldiçoado e moradores são transformados em criaturas vindas da terra E esse é o filme The Cursed de 2021 Eu sou a F, o enterrado e folgado, então vamos para mais uma história Tudo começa em uma lutaria generalizada Estava acontecendo a primeira lutaria mundial no ano de 1914 E tudo parecia estar sob controle quando é lançado um gás amarelado que começa a corroer a pele e o equipamento dos soldados Então aqui entendemos que tudo que estava ruim, realmente estava ruim Porque eles jogam mostarda e começam a escorrer ketchup E o capitão daquele batalhão é levado para o acampamento Enquanto o médico tenta tirar as balas do seu corpo, ele começa a cantar uma música Se passa alguns dias e ele vai para casa Mas sua esposa estava preocupada e começa a olhar as fotos antigas e lembra do passado Cerca de 35 anos atrás Então senta que lá vem a história E aqui vemos dois jovens mequetrefs brincando pela casa E eles são Charlotte e Edward E sua mãe pede ajuda a sua empregada mais fiel, que se chama Anais E ela faz tudo dentro de casa, desde cozinhar até costurar a roupa da família E enquanto isso, o pai de família está caçando algo para o jantar e ele traz um coelho Durante a noite, vemos que na região existe um acampamento de ciganos E eles sabem que algo de ruim estava chegando e começam a preparar uma proteção E criam uma dentadura feita de prata, mas não uma prata qualquer Porque era feita de algumas moedas amaldiçoadas E na casa da família, vemos o pai, Semus Reunido com os aldeões mais importantes Porque eles precisavam tomar a terra Mas os ciganos estavam reivindicando, falando que chegaram primeiro E no meio deles tem o padre da cidade E todos acham que ele falaria algo pacificador Mas ele diz que deveriam contratar alguns mercenários Porque nada que a violência não resolva No dia seguinte, vários mercenários chegam no acampamento E começam a acabar com todos os ciganos E como alerta, eles transformam um em um espantalho vivo E a líder, que era a cigana mais velha Diz que eles seriam amaldiçoados e seus filhos pagariam por gerações E ela é enterrada junto do seu dente de prata Na cidade, acaba de chegar o médico patologista, Joe McBridge E todos começam a olhar para ele estranho Mas ele diz que veio para resolver um problema com doenças Pois na época estava tendo um surto de cólera Mas todos desconfiam dele E na casa do Samus, seus filhos começam a ter um pesadelo com aquele espantalho E todos sonhavam que os dentes de prata estavam enterrados na frente E sabemos que quando envolve jovens mequetrefes E algum tipo de maldição, quer dizer que vai dar muito ruim E no dia seguinte, os jovens estão reunidos na cidade brincando Quando o time, o mais velho, diz que todos estavam tendo o mesmo pesadelo Sobre o espantalho e os dentes de prata Então eles decidem ir até o local e chegando, aqueles dentes estavam lá Mas no momento que ele toca, algo acontece e ele coloca a dentadura e morde Edward O jovem é levado para casa e ninguém entende o que aconteceu E Charlotte não fala nada com medo de algo pior acontecer O problema é que Edward estava com muita febre e o médico diz que passaria logo E aquilo foi mordida de algum animal selvagem Mas de madrugada, Charlotte tem mais um pesadelo E quando vai ver seu irmão, estavam nascendo algumas raízes no seu corpo E ela chama seus pais, mas quando eles chegam, o jovem mequetrefe já havia sumido E é por isso que falo que os jovens têm que acabar Porque todos os aldeões saem em busca dele, mas ele não é encontrado Charlotte está triste porque sabe o que aconteceu e vai até a igreja E Tim estava escondido e a chama E diz que aquela prata é mesmo usada para trair Jesus E por isso todos estavam amaldiçoados E ele esconde a dentadura na igreja para tentar acabar com a maldição O problema é que assim que ele sai, começa a escutar coisas E andando pelo mato, algo começa a vir na sua direção E claramente não era humano E esse daí virou boneco E no dia seguinte, o delegado Alfred chega com John Para investigar o desaparecimento de Edward Mas quando chegam, recebe a notícia que mais um jovem foi encontrado E chegando no local, ele estava desmontado E tudo indicava que ele foi atacado por um lobo da região E Samus fica preocupado porque esse pode ter sido o destino do seu filho E Alfred diz que isso explicava tudo e não poderia mais fazer nada pela família Mas John diz que gostaria de ficar mais alguns dias para investigar E John pergunta o que aconteceu no dia E ele diz que seus filhos estavam brincando Quando Edward foi mordido por um animal E sua irmã ficou tão assustada Que não sabia descrever o que foi E eles começam a olhar a casa em busca de pistas E a única marca estava na porta da frente E parecia uma mancha escura E então como precaução, ele diz para trancar todas as janelas e portas à noite Porque o que atacou poderia voltar E eles colocam tábuas em todas as janelas E de madrugada, John começa a ter um pesadelo com o espantalho e com sua família Mas quando levanta, só escuta a família discutindo porque a mãe não parava de chorar E no dia seguinte, ele pega um pouco daquela mancha que estava na porta E analisando não parecia nada Mas quando ele coloca um pouco de sangue, aquilo começa a se multiplicar E John começa a escutar um barulho na porta da frente E algo estava tentando entrar, mas claramente não era humano E Samus aparece com seu rifle e a porta estava com marcas de garras E o lobo claramente não faria aquilo John pede para reunir todos os mais importantes da vila E ele diz que esse caso já aconteceu alguns anos atrás onde ele morava E um lobo atacou várias pessoas até que tudo se resolveu Então eles precisavam caçar essa criatura antes que tudo piore E sabemos que tudo que está ruim sempre pode piorar Porque alguns aldeões estão preparando algumas plantações quando começam a escutar algo de estranho E todos são atacados por um bicho careca que claramente não é um lobo E apenas a mulher consegue sobreviver e chega na cidade Mas quando o médico chega com John, ela já havia sumido E John diz que agora estava em estado de alerta Porque todos estavam sendo caçados E precisavam enviar para a igreja onde era solo sagrado E vemos a mulher pela floresta entrando no lago e sendo absorvida por algumas raízes Já avisei que vai dar merda isso Durante a noite, John não consegue dormir Isabelle, a mulher de Samus, aparece e diz que tem algo de errado acontecendo E ele diz que perdeu sua família para uma criatura parecida Quando expulsaram alguns ciganos de suas terras Isabelle vai contar o que aconteceu Mas Samus aparece na hora e diz que não havia maldição E eram apenas alguns lobos selvagens E no dia seguinte, John sai pela floresta para instalar algumas armadilhas E esse cara tem que ter muita coragem mesmo Porque para arriscar a vida, troco de nada está complicado Sem contar que nós somos CLTs, então fazemos a mesma coisa Ele prepara tudo e acaba dormindo E acorda com o pesadelo da sua família E para piorar, a criatura estava no seu lado Então agora é o momento da verdade E como ele é esperto, fez uma armadilha de chão E consegue atraí-la para o buraco com as estacas Ele leva a criatura para os líderes da cidade E ninguém consegue acreditar que aquilo existia E abrindo aquela aldeã que foi mordida, estava viva E se não acabassem com ela, a criatura voltaria à vida E Samus acha que esse é o mesmo destino do seu filho E John diz que sabe o que estava acontecendo Porque aconteceu o mesmo na sua cidade natal E sabe que era uma maldição dos ciganos Mas Samus manda queimar e não contar para ninguém Até que tudo se resolva E os homens saem para caçar outra criatura E John vai falar com Charlotte Porque ela sabe de algo E ela diz que encontraram a dentadura do pesadelo E ela estava escondida na igreja E aquela prata foi amaldiçoada Porque foi a prata usada para atrair Jesus E John diz que a prata que foi usada para começar a maldição Seria a mesma para terminar E ele transforma em algumas balas de prata E Anais está em casa e ela precisa tirar as roupas do varal O problema é que a criatura aparece e morde Anais E quando Samus chega em casa Percebe que Anais estava muito pálida e estava piorando Coitada de Anais Suspeito John percebe o caos que estava acontecendo E diz que tudo aquilo era por causa de homens como Samus Que só pensavam em tirar tudo dos outros E agora precisavam sobreviver até o exército chegar E de madrugada todos estão tensos E ninguém conseguia dormir E Samus começa a andar pela casa E percebe algo de errado no quarto de Anais E ela vai para cima dele Então esse vai virar saudades E quando John aparece Ele já estava se transformando nas raízes E ele pede para acabar com aquilo E John joga fogo Mas a casa começa a pegar fogo Eles saem correndo pela floresta E encontram a carroça com a avó que havia ido embora E ela estava com os soldados Que levaria uma mensagem para o exército Então quer dizer que ela foi para o céu E o exército não chegaria Então agora precisavam sobreviver E o único lugar seguro era a igreja Eles conseguem chegar Mas alguns aldeões Estavam impacientes por não ver nada acontecendo E queriam sair para caçar E John diz que eles não sabem o que estão falando E como ali era seguro Todos dormem O problema é que Isabelle fica acordada rezando E começa a escutar Edward chamando na porta Falando que estava com medo E ela abre a porta O problema é que o bicho careca aparece E todos dão uma falecida de leve E só termina quando John acerta um tiro com a bala de prata E como a maldição terminou Edward conseguiu ser salvo E aqui entendemos o começo do filme Pois John estava lutando na segunda lutaria mundial E ficou cuidando dos dois jovens órfãos E aqui aprendemos duas coisas Primeiro que não somos obrigados a nada Apenas a deixar o like no vídeo e comentar E segundo Se alguém te chamar para caçar Garanta que você não será presa Porque já está difícil sobreviver no dia a dia Agora vou nessa Então fui! Ou até mas Ou até mas Ou até mas